Fala galera do canal Idealize, estamos aqui para mais um vídeo de Marvel Snap, né? Sei que estou sumido, mas nunca é tarde, né? Estou sumido aqui no vídeo, mas jogando Marvel Snap normalmente. Então para quem está chegando agora, aqui é um canal voltado para jogos mobile, canal Idealize, para prova de alimentos, para arte, somos artistas plásticos aqui, eu sou artista plástico, desenhista, ilustrador, mas a gente joga muito jogo retrô, jogo indie, mobile, entendeu? Então o foco do canal é esse e Marvel Snap é algo que eu jogo há muito tempo já. E não precisa gastar dinheiro no jogo, você vai gastar tempo, mas depois você chega no nível que eu estou aí, que já estou no nível 4690 de colecionador, meio que você, mesmo gastando pouco tempo, eu não tenho entrado tanto no jogo porque eu tenho trabalhado muito, você consegue pegar as coisas. Então sem mais delongas, hoje eu vou mostrar um deck muito legal para vocês, que foi o deck que me fez pegar o infinito dessa temporada. Vocês podem ver que eu estou no 68 mil agora de ranqueio, né? O que é muito ruim, porque humilha a gente. Mas peguei aí, peguei até rápido, não tenho jogado muito. E vou testar ele no modo conquista aqui, né? Que eu não tenho jogado muito também, cara. E eu preciso jogar, então vamos testar, porque aqui é mais difícil sempre, né? Às vezes é mais uma partida e tal, o cara já conhece seu deck na segunda partida. E você tem que se virar, aí que o deck é testado mesmo. Então eu vou mostrar para vocês, o nome está errado, como quem já sabe aqui do canal, que eu fico trocando os decks, aí eu não troco o nome do... Fico trocando as cartas e não troco o nome dos decks. Mas deixa eu baixar aqui a câmera, para vocês verem o deck. Em final está Mastrook, Rook, Mastrook, Trash Master, Mastrook. Enfim, de alongar o turno com a magia, né? Usar Shuri, muitas vezes, e arrebentar no sétimo turno, né? Seja como for. Mas a gente ainda tem opções aí, boas também, como o Sunspot, né? Tem umas boas opções como o Sunspot, que vai ficar pegando o poder, se ele for para a mesa cedo. Temos a armor aí, que dá até inclusive para alterar o Alliot, que está sendo um saco. E temos essa carta aqui, que é fundamental para esse jogo, porque é um jogo já mapeado, esse deck, né? Mas o oponente nunca espera que você vai jogar o Lich no quinto turno. Então você quebra ele, inclusive se ele estiver com o Alliot, por exemplo, ou o Galactus, né? Que está tendo muito, né? Virou uma enxurrada disso. Então, você acaba cauterando ele e você anula o jogo do cara. Muitas das vezes o cara vai destruir o jogo, o cara vai quitar só por causa disso. Então, essa carta é muito importante, o Lich é muito importante. Eu aconselho que use essa formação, se você quiser tirar o Gain, você pode tirar o Shocker, mas ele auxilia muito, porque às vezes ele te dá a oportunidade de jogar alguma carta antes, e isso muda completamente o jogo, certo? Então, por exemplo, você pode jogar o Infinalta no turno 5 com ele, né? Se você tiver jogado ele pegado no Infinalta, e no 6 jogar o Taskmaster, por exemplo. Mas é isso, vamos para a Gameplay, sem enrolação. Vamos testar ele aí com vocês. Ele estava funcionando muito bem, mas antes dessa enxurrada de Galactus e Alliot, né? Subir a câmera aqui. Ah, se você chegou agora também, já se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada no nosso conteúdo, você vai curtir pra caramba conteúdo diário, tá? Semana inteira tem conteúdo, e tem live também, jogando Marvel Snap, vira e mexe eu faço. Não tenho tido muito tempo pra fazer live, mas a gente faz de Marvel Snap, de desenho, ensinando a desenhar, de outros jogos mobile aí pra você conhecer aí, pra você ficar esperto de coisa muito legal que tem, de repente você não sabe. Jogamos com os inscritos, inclusive. Então, se inscreve aí, fica de olho nas coisas que rolam aqui. Conteúdo mais variado do YouTube você vai encontrar aqui. Sem modéstia a parte. Temos aqui um... Um deck de... O que acaba comigo nessas situações, cara, é o fato de... Os campos sempre me prejudicarem. Se eu não vencer, eu não sei se acontece com vocês, mas eu tenho a nítida impressão que os campos sempre me prejudicam. E aí é que negócio, né? Não tem muito o que fazer. E esse campo, por exemplo, me prejudicou absurdamente, que eu não tenho nem como mostrar o deck pra vocês. Como é que eu vou mostrar o deck? Não dá, né? Aqui ele tem uma escolha a fazer, né? E eu também, né? Se eu jogar no lugar certo aqui... Ah, é, mas eu tô ganhando aqui, não é? É, perdi aqui, ganhei aqui. A menos que ele tenha o... O Jeff, né? Se eu tirar o Jeff, vai dar ruim pra mim, né? Mas o ideal seria ter jogado o... Gostaria muito que ele não tivesse o Jeff, cara. Não tem muito o que fazer aqui, né? Ah, não tinha, não tem. Isso é ótimo. Poderia ter botado pra ganhar quatro cubos. Seja bem, se não, assim, às vezes eu fico meio seguro do que fazer. Vamos lá, vamos jogar. Vocês estão vendo como é que o deck é versátil? É um deck que, assim, ele... Assim, disputa jogo com qualquer outro deck. É muito difícil de bater ele, assim, sendo bem sincero. Fazendo do jeito certo, é muito difícil. Seja bom com isso aí, meu irmão. Aqui vai ser ótimo esse campo aqui pra gente. Apesar que ele pode quebrar com a... É, já correu, né? É legal, então já vimos aí o oponente desistir. Como eu falei, acontece muito kit com esse deck. Esse deck aqui, gente, vou falar a verdade pra você. Pra jogar, pra conseguir finir o telebomb, porque ele surpreende muito o adversário. Mas, uma advertência, você tem que ter dado o snap antes de jogar o lit. Porque, muitas vezes, quando você jogar o lit no quinto turno, o oponente vai quitar. Então, é bom que você, pelo menos, já tome dois cubos. Às vezes, quatro, né? Quando o oponente resolve bancar o negócio. Já no início, você tá com o lit na mão. Porque, senão, ele quita e... Vamos pro próximo aí. E aí, você acaba perdendo tempo à toa, né? Eu jogo o Marvel Snap todo dia, galera. Mas eu fico... Eu tenho dificuldade pra parar pra gravar, né? Vocês até gostariam de ver, porque eu passo muita raiva quando tô jogando sem gravar, né? Vocês iam se divertir, às custas do meu sofrimento. Mas aí, eu não paro. Acabo que eu não paro pra gravar. É... Porque pra gravar vídeos assim, como eu jogo a versão mobile, né? Tem que deixar claro isso também. É... Eu... Eu faço... Eu gravo ele em live, né? Depois eu até vou gravar um vídeo explicando isso, né? Eu tenho alguns vídeos pra gravar técnicos. Pra quem tem canal no YouTube, quer saber algumas dicas e tal. É... Se inscreve aí, tá bom? Ativa as notificações que vai sair uns vídeos técnicos. É um macete que eu uso pra poder gravar sem ocupar a memória, né? Que é fazendo live direta no... No YouTube, né? Privada. Que isso aqui, no caso, é uma gravação... De uma live privada, né? Que eu faço pra poder não ocupar espaço. Aí tem que pegar, configurar o... E... Sinceramente, ultimamente, eu tenho feito tanta coisa, né? Tenho trabalhado tanto... Que tem me dado um pouco de... Preguiça de fazer. Sendo muito sincero. Bom... A gente vai reduzir o poder dela, né? Precisava tanto que viesse uma carta boa na mão, gente. Esse deck aqui dá pra gente dar uma trabalhada legal. Inclusive, pra confundir, né? O adversário, né? No quinto turno, ele vai tirar as habilidades dela. Então, a kit vai ficar sem habilidade, quer dizer... Se ele não jogar a kit no campo, né? Provavelmente vai jogar. Então, o jogo me deu a quebrada aqui, né, gente? Esse aqui eu vou ter que quitar. Ah, ele me ajudou, né? Mas eu acho que eu vou perder, tá, gente? O jogo... Ainda assim. É, eu perdi, viu? Eu quis arriscar, na verdade. É... Pra ver o que ia acontecer. É... E... 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 A magia, gente Ela é indispensável aqui nesse Nesse Deck, né Ela faz muita diferença Mas muita mesmo, não é pouca não Muita diferença O jogo está agarrando O ideal agora era vir a magia Mas não vem, ó, tá vendo Aí quebra nós Aqui eu vou quitar Porque não tem como ganhar essa partida, não Então a gente acaba ficando Muito dependente da magia Que não está vindo na mão Que é algo muito comum também, né Eu vejo meus oponentes, eles vêm com um combo Prontinho na mão, todas aí rodadas O meu não vem, não E isso no modo conquista Acontece muito, tá É meio que corriqueiro Parece muito doido Como é Algo corriqueiro isso Interessante Isso é interessante Para a gente A mulher Hulk também Que é uma carta muito interessante Para a gente Não tem vídeo Mas aqui a estratégia é clara Estou sendo bem sincero Eu vou carregar Deixa ele jogar aí Bastante carta Carregar mais uma Vamos ver que ele vai jogar E vou tentar ganhar com 20 no final Não vai ser difícil Mas É impressionante gente Que esse jogo aqui Ele é muito baseado Esse deck na magia Você alongar o turno E não veio nenhuma vez Simplesmente isso Beleza Beleza Se a gente perder Aí ia azar o nosso Né Eles quita muito fácil Até porque Eu acho que ele imaginou Que eu tava com um Hulk gigantesco Na mão Não quis pagar pra ver Igual ela Igual eu fiz não Que legal Mas pra ele é mais legal ainda E continuando O que eu preciso Agora veio Vamos ver se a gente Ia conseguir fazer Os combos legal O que eu preciso Agora eu acho que vai rolar Vou dar uma apostada aqui Vamos dar uma apostada Tá bem forte Mas não vai nem se comparar Como a gente vai ficar Vamos carregar Turma 6 A gente vai jogar O fucking Hulk É Pegou nosso Hulk Não vai adiantar não Se ele tiver Depois ele ganha Se não 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 tem como ganhar Não tem como ganhar Então Vamos lá Bien Vamos lá Vamos lá Pior que isso é que eu vou revelar primeiro Eu estou com 20 e poucos pontos Na frente dele Perdeu meu amigo Aí deu para explorar legal A capacidade do deck Velho combinho de kit Mas Mas treinador A dinâmica desse deck é essa Você nunca está derrotado Eu já virei jogo aqui Que fica com duas energias E o cara com o sangue tombo cheio E deu para virar legal Mas a gente depende muito Do que vai vir para a gente A verdade é essa Não tem muito o que fazer Está bom para ele copiar minha mão Aqui ficou brabo No quarto turno Deixa eu dar mais uma apostada Aqui E aí E aí E aí E aí E aí Perfeito mesmo Só se viesse o negócio Acho que ele vai copiar minha mão Vamos ver o que vai rolar Aqui ou não Lembrando que ele pode cortar Isso aí também Bom Isso aqui vai dar muito Muito bom Dessa vez Ele vai copiar minha mão Não tem importância Ele já encheu ali Perdeu ali Por exemplo Não tem como não Não tem como não Não tem um jefezinho ali Jefezinho Dá para pular Vou tirar Jefezinho Fazer o seguinte Vou botar aqui 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E bateria galera, deixa eu ativar aqui, o cara resolve gravar o jogo, e vai jogar, vai jogar quem, aí que tá agora né Porque mesmo que ele jogue aqui o outro, ele perde o jogo, hein, vamos ver, hein, já imaginava, se ele jogar o de 20 vai dar 40, mas eu acho que eu ganho ainda assim Ai, perdi, perdi por um pouquinho, né, jogou muito Eu tinha que ter jogado aqui, né, no canto do, se tivesse jogado aqui eu tinha ganho jogo, aí eu tinha que dar, não, eu tinha perdido do mesmo jeito Aqui não tinha jeito não galera, eu tinha que ter jogado o Infinalta Agora, a pergunta é, como que ele conseguiu jogar o Infinalta e, também não vou quitar não, ele vai ter que me ganhar até o final Me dá raiva quando faz isso comigo Como que ele conseguiu jogar no final o Infinalta e o Taskmaster, o treinador, se um custa 5 e o outro custa 6 Como que ele jogou isso no final? Eu não consigo entender isso, é uma habilidade do Locke, eu não sei, porque ele não deveria poder jogar Ele jogou 1 de graça, porque não faz o menor sentido, na verdade, não tem lógica São 7, né, o Infinalta custou 5, o treinador teve que custar 2 pra poder isso dar certo, de alguma forma O que não faz o menor sentido Certo? Esse titã foi legal pra gente Aqui eu vou carregar tudo, né Aqui não vai dar pra ele não Aqui não vai dar pra ele não Aqui não vai dar pra ele não isso que tá quebrando, esse lock aí, ele tá muito roubado, desbalanceado pra caramba não, então essa aí a gente deixa, não tem como não essa aí não tem como, não ele teria que colocar 19 aqui, se ele fizer isso aí ele merece ganhar mesmo nunca ganhará e tamo vivo ainda galera tamo vivo ainda, agora é a hora verdadeira quem vai ganhar, quem vai perder é o que eu falo, esse deck aqui ele é muito competitivo, ele é um deck que eu vi numa gameplay do Peralta Peralta, cara que faz conteúdo muito bom de Marvel's Nap e não dei muita coisa, eu sempre testo os decks que ele mostra muitos não funcionam pra mim, eu vejo ele jogando muito bem, mas comigo os combos não vêm simplesmente assim, a explicação é essa não vem, não adianta mas esse aqui rolou aí quando rola eu faço o que tem que ser feito pô, Nerfar um colecionador né galera gostava muito dele eu não vou disputar um colecionador com ele não aqui tem uma parada que eu posso fazer né não perdoe muita coisa não posso pegar mais 9, 13 botar um colecionador com 13 de poder no final poderia, mas eu vou vou alargar esse jogo aí pra gente vou pegar o combo certinho ele pegou uma mão ruim pra caramba com o lock se bem que ele tem o não sei se ele tem isso ele pegou na mão né o combo legal também é com o Shuri aqui mesmo, quando veio a mulher Hulk eu não consegui fazer nenhuma vez nos meus treinamentos eu estava fazendo bastante inclusive falta uma carta em mim ali cara como é que ele pegou minha carta, como é que ele pegou o lit aí eu não consigo entender também mas é menos mal tá de boa por enquanto ainda vou ter 20 pontos no final tá tranquilo ai ela via zero ai a gente ganhou né galera ai é só correr pro abraço né não tem nem o que fazer o que eu não entendo é como que ele pega determinadas cartas né tipo como é que ele estava com o lit na mão isso ai eu não entendo, não consigo entender ele já sentiu que o negócio ficou ruim já apesar que ele pode estar com o final tá na mão também né mas ele não carregou, não adiantaria é, acho que aqui ele perdeu pra vocês verem, virada linda hein olha só olha só a coça que a gente deu nele aí desistiu a toa né não entendi o que ele tentou fazer sinceramente não dá aquela provocadinha né então olha o poder do deck aí ó melhor do que dizer que ele é bom é mostrar que ele é bom né começamos perdendo um deck complicado que o lock ele tá meio roubado né mas viramos viramos aí sem muitos problemas né assim vai fica tudo torto aqui hein então você já deixa o like no vídeo deixa seu comentário aí qual deck você tá usando agora entendeu diz pra mim qual é o deck que você tá usando qual deck que você tá achando mais forte no jogo há quanto tempo você joga você é free to play você compra as paradas é se você compra você é rico hein porque as coisas são muito caras nesse jogo cara pelo menos eu acho mas já temos um combinho final aí caso não venha magia caso venha temos também um combo interessante brincadeira hein negativos talvez provavelmente provavelmente né provavelmente deck de negativo que pra nós é bom o lit aí é ótimo o deck de negativo opa acabou de chegar hein é negativo com certeza galera mas o que que vai ser legal aqui no jogo o que vai ser legal aqui no quinto turno a gente vai anular as cartas que estão na mão dele né o bicho pra gente foi um lixo vamos ver vamos ver que agora tem que ser inteligente aqui galera vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver beleza não é negativo não não é negativo não galera estranho eu não vou dar snap porque eu não entendi o deck eu achei que era uma coisa é outra beleza beleza ele vai ter que meter 19 lá do outro lado será que ele tem em algum lugar eu acho que ele tem não e eu tenho um hook pra finalizar ali beleza vamos ver se ele tiver paciência né não tem muito o que eu fazer eu tenho que jogar o hook aqui mesmo se não eu perco arrisquei demais né galera ah mas ele ele não aguentou não não quis correr o risco um deck confuso pra mim era de negativo né porque essa personagem nova aí diminui um as cartas com um ou menos de um sei lá o custo aqui pro negativo é bacana aqui tem um combo é porque cara as cartas não tem vindo na mão isso é uma coisa que me irrita bastante galera isso é muito estranho é muito estranho né tem chance dela me passar essa carta o que eu vou fazer vou fazer isso aqui porque no final o que eu pretendo fazer é carregar né na última carta e botar 18 de poder e eu vou fugir dele quer dizer depende do que ele jogar aí dependendo do que ele jogar a gente vai fazer diferente tá pensando tá difícil o negócio dá um snap pra pressionar ele com certeza o jogo dele é em cima de não dá nada isso aqui é tranquilo em relação a isso muda que eu ia ganhar 5 né posso carregar com 5 mas não vou ganhar 5 é é dei mole dei mole aqui gente tinha que ter carregado o o sunspot ali que independente do que viesse dá pra gente mas ele recorreu de novo o jogo dele não tá encaixando não acredito que o jogo dele é de patriota cara não sei não tem muita explicação não tô conseguindo entender muito bem vou encher isso aqui aproveitar que eu tô com essas cartas aqui já que ele também enche isso rápido hein mas tá ótimo pegamos o que eu precisava vou encher isso aqui rápido enquanto dá pra encher aqui eu gostei muito que viesse aquela é isso aí já não é legal não é nada legal acho que dá pra fazer aqui vou ter que fazer uma armadilha agora no 4 no 5 no 6 eu boto lá é isso porque senão não vai dar não vou jogar ela aqui vou jogar ela aqui dá bem que eu saí dali porque aí ele tá perdido e o deck dele é esse mesmo é patriota com certeza a gente vai ter que fazer isso mesmo e torcer né que é a questão né vai botar 20 de poder em cada lugar é o que dá pra fazer e aí vai botar mais 4 de poder vai botar mais 4 de poder vou encher aquilo ali aí que tá né não que merda gente poxa vida fiz uma bobagem muito grande agora já era agora que vai recuar sou eu acho que ter deixado isso pra poder pegar com o jogo tava ganho na verdade o jogo estava ganho que acredito que eu vou ganhar de qualquer jeito eu vou tentar fazer o que ganhar aqui recuou mais uma é ele tá com confiança nenhuma aqui eu joguei errado o jogo era meu mesmo sabe gente era só jogar o é porque eu fui jogar a porcaria da carta do noturno me confundiu inclusive a gente faz muito jogo errado cara tem que admitir isso né seria hipócrita se eu não admitisse isso aqui pra ele é maravilhoso eu vou mudar isso aqui e com certeza jogo dele em cima disso não tenho dúvida ou é um jogo de cérebro mas de cérebro ou de cérebro ou de é confuso cara bem confuso de qualquer forma eu vou mudar isso aqui porque não interessa ai quebra hein acabou comigo ainda bem que ele recua de tudo gente qual é o jogo desse cara ai é difícil de entender o cara só recua tudo o que acontece é ruim pra ele esse ai tá pior que eu hein baixezinha baixa e melhor carta de custo 1 do jogo e quem disser diferente tá errado hein o que é aqui o que é aqui não sei vamo vamo aqui tá certo olá aíve aí é fovo hein aí é bravo hein bom vai ser isso tem que Um momentinho de esperar, né? Não vai continuar dando a mesma coisa, não tem importância, né? Pelo menos não era pra não lá, né? Ai, que lindo! Cara, aqui eu vou... Não tem o que fazer, eu vou pular, não tem o que fazer, tá ganhando o jogo. Essa ponta aqui é minha. O cara comprou a parada. Agora a gente vai descobrir o que é o deck dele então, né? Interessante. Então, só botar aqui. Aqui. Pra você ganhar esse jogo aí era bom mesmo, hein? Pra você ganhar esse jogo aí era bom mesmo, porque o jogo veio mais encaixado que isso impossível. É, esse aí já era. Ele pode usar o coisa que não vai adiantar porque, né? O que que ele jogou aí? É, não dava. E, mesmo que eu jogue ali... Eu teria ganho de qualquer forma. Esse aí virou passageiro da agonia, né? Eu tentei o que fazer. Vocês estão vendo aí o potencial? Dá mais um. Vou mostrar pra vocês como esse deck é forte, tá? Se você não pegou infinito ainda, esse deck aqui é pra você. Eu tava com saudade de gravar, gente, vídeo de Marvel Snap, porque eu jogo... O jogo que eu jogo, assim, parei, vou jogar alguma coisa? Hora do almoço, vou jogar alguma coisa? É Marvel Snap. É... Porque é prático, cara, sabe? Eu tentando arrumar os jogos aí pra jogar, mas... Joguei o Stumbleguys também, muito legal, gente. Joguei até em live aí com o pessoal, com os inscritos. Pretendo fazer outras aí e tal, gravar umas gameplay também. Que é bem engraçado, você passa muita raiva, é... É bem maluco. O Stumbleguys é uma parada bem maluca mesmo. Vamos aqui não... Vamos proteger. Vamos arrumar aquele combinho bonito. Vamos, né? Ah, deck de lock de novo aí, gente, ó. Mais um deck de lock. Vamos fugir desse canto aqui, vamos jogar pra cá. Deixa eu fazer aquele combinho bonito. Aí acabou com o meu jogo, né? Mas tudo bem. Não posso fazer isso, por motivos óbvios, né? Que eu não posso quebrar o... Na verdade, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas cartas aqui, ó. Mas ele não tem a... Eu vou pra cima dele, não quero nem saber onde que vai fazer, ó. É difícil ganhar ainda, hein? Se eu botar o carro aqui errado, hein? Será que ele pode, né? Não, 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 não. Vamos ver o que aconteceu aí. Ah, fugiu, né? É, levamos dois, era pra não ter... Não ter acreditado. Aparentemente não tem Shanti. Deu nem pro começo da brincadeira, hein? Esse deck vai ficar defasado rapidamente, gente. Esses decks de meta de carta de temporada, eles... Pode reparar, você vai comprar pra ser nerfado no mês seguinte. Já ficou logo avisando. Por isso que eu sofri de play. Porque eles precisam da rotatividade ao jogo. Então, tipo, eles não podem deixar uma carta por muito tempo sendo boa, sendo muito forte. O Elliot também vai sofrer nerf muito em breve. Vocês podem esperar que... Vai ser nerfada a carta. Eu não tenho... Não tenho dúvida disso. Esse aí eu já não gosto, né? Tirando uma carta minha. Que eu não sei qual é. Pegou aí. Beleza. Seria ideal vir um... Nosso amiguinho... Esse é um esporte. Mas não vem, né? Eu quero jogar isso aqui. Por enquanto. Ninguém vai andar antes. Não vai ser o suficiente. Aqui eu vou estar também. Só que agora ele não pode jogar muitas cartas. Esse aqui é legal, né? Vai ser bem legal isso aqui. O que a gente vai conseguir fazer aqui? Já pode dar aqui que a gente ganhou. Dificilmente ele tá... Vai estar vencendo os outros dois pontos. Aqui. Desabilitou. Mas se desabilitando todo mundo não. Dá pra ganhar mesmo assim. Essa carta faz o quê? Ele vai desabilitar isso aqui, hein? Vou jogar isso. Olha. Essa aqui eu acho que eu vou tomar na cabeça, hein? Vou jogar tudo pra cá. E... Vou jogar isso aqui. Ele vai fechar ali. Vai desabilitar ali. Mas aí vai ser o efeito ruim. Ah, desabilitou. Vamos lá. Vamos ver se a gente vira. O cara tá achando que a gente vai desistir. Eu não entendo direito. Que era o sexto turno. Entendi. Ignose a habilidade de todos os locais até o final do próximo turno. Mas no guarde tá tendo hostilidade agora, né? Vamos dobrar aqui já o jogo. A gente vai virar igual o outro, hein? O problema é que eu tô com pressa e quero trabalhar e não vai rolar, né? O ideal seria vir com uma... E aí foi ruim pra mim. E aí foi ruim pra mim. E aí vai ser dezoito no final e... E aí vai ser dezoito no final e... Vamos botar quinze e dezesseis. E aí eu tenho a pressão de botar vinte mais nove. E aí é isso. Vamos lá, ó. Uu, dizolt... O que é isso? Ele colocou minha mão, ele vai me ganhar Mas vocês viram aí, acredito que a gente perdeu Tinha que ter jogado do outro lado Do outro lado eu ganhava De empatar Vocês viram aí O melhor jeito de terminar É perdendo pra mostrar que é real Eu não vou ficar só botando partida que eu ganho Vocês estão vendo a gameplay na íntegra Pra ver que Não dá pra chegar longe Ali se eu tivesse acertado a play eu teria ganho o jogo Inclusive E se eu não tivesse arriscado tudo na outra também Enfim, dava pra ganhar, vocês viram que dava pra ganhar Eu não tenho muito controle Inclusive a dica aqui É que nesse modo de jogo você tem que ter muito controle No modo de jogo do ranking também Da sua cabeça É tipo o poker Você tem que saber brefar E também tem que saber sair no momento certo Às vezes é mais importante do que ganhar muito Às vezes você fica Você é de apostar tudo E aí vai demorar muito mais Pra você pegar ranking e tal Agora se você sabe sair na hora certa Opa, viu que o jogo não casou O cara te quebrou Saiu, perdeu um só Na próxima você ganha quatro Na próxima você ganha oito Entendeu? Então é bom entrar só na boa Eu aprendi isso com o deck do Galactus Há muito tempo atrás, né? Quando Antes dele sofrer alteração e tal Que eu só ia Deu certo, peguei E não deu certo, saí fora logo Entendeu? Economizava tempo E também me ajudou A pegar ranking fácil Então isso é muito interessante também Ter essa noção Eu não Aqui eu joguei apostando mesmo Então vocês viram que eu perdi Porque eu apostei Mas é isso Esse deck aí pode usar Que ele é muito bom Ele vai garantir pra vocês aí O ranking infinito Pelo menos com certeza Né? E Se você gostou aí Deixa o like, tá bom? E deixa seu comentário aí Se você tem alguma sugestão de deck Manda pra mim também Pra mim testar aqui Valeu? Até o próximo vídeo Se inscreve aí Falou Valeu